Amigos e amigas telespectadores, vocês estão acompanhando imagens da estrada Teresópolis-Friburgo em que um acidente grave envolvendo uma saveiro e também uma moto. São imagens impressionantes, a gente sempre alerta aqui aos telespectadores que tem o máximo de atenção na estrada Teresópolis-Friburgo ou Friburgo-Teresópolis. Infelizmente, é uma estrada que tem um índice de acidente muito alto, principalmente envolvendo o veículo morto. Então, fica aí o alerta para os motoristas, para os motociclistas que têm o máximo de atenção. Segundo informações, o motociclista foi levado para o hospital pelo corpo de bombeiros. Pelo menos, essas são as informações chegadas à emissora. E agradecemos ao nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso, que trouxe essas imagens para você, telespectador, porque aqui a notícia chega em primeiro lugar. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí. Basta você navegar.